Boa tarde galera, eu sou o Nilsson do Gui da Queda Livre e a Sibeli veio aqui na Queda Livre E aí pequenininha, beleza? Opa, tudo beleza. Pagou com o Anguru direito, viu? Aí deu ruim. Fala aí galera. Não pode jogar o Gerro não? Vou no lugar da sogra. Aí sim vi vantagem. E aí galera, daqui a pouco são vocês? Vai curtindo aí. Sua filha? Sim. Cadê o... Boa tarde. Boa tarde. Estamos quase na metade. Olha agora. Sobe mais ou sauda agora? Sobe mais. Tem certeza? Tem. Boa tarde. 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 Música Eu quero ir de novo! E aí Si, curti o queda livre? Curti, curti bastante, quero ir de novo! Valeu a pena, valeu a pena? Valeu, valeu! Vamos falar com o maridão, qual o nome dele? Terson! 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 E aí meu brother, o Zoninho cuidou de você? Ah, foi bem, bem aí, ele... Ainda bem que ele é levinho! E aí, e aí? Oh, o que que é isso? Nossa! É muito bom, é muito bom! Todo mundo voltou! E aí! Woohoo!